Oi gente, eu sou o Caio, eu tô aqui pra ensinar vocês a tocarem a música Solidão do nosso último disco, Caos é provavelmente uma das músicas que vocês mais pediram pra fazer uma viola é uma música muito simples, eu vou ensinar logicamente uma versão simplificada pra vocês tocarem no violão a música originalmente nem tem violão, então eu vou tentar condensar um pouco do que o piano faz um pouco do que o violão faz, mas basicamente eu vou passar os acordes pra vocês não vou passar nenhum tipo de padrão de dedilhado, nem nada porque eu acho que a ideia é mais fazer vocês conseguirem tocar a música é Solidão é uma música que tá no tom de Lá menor e a gente vai usar basicamente 4 acordes a música toda a música toda, absolutamente a música toda a única coisa que vai mudar conforme cada parte da música vai ser justamente a ordem que esses acordes acontecem então os acordes que a gente vai usar durante toda a música é o Lá menor o Sol que na verdade, eu já vou explicar, mas enfim, seria basicamente um Sol maior um Dó maior e um Fá maior esses são os acordes básicos da música mas aí pra gente deixar um pouco mais parecido com a música original a gente vai fazer o Lá menor e o Sol, a gente vai fazer um Sol diferente vai ser basicamente a gente vai manter o nosso acorde do Lá menor aqui e aí você vai pegar o seu dedo 3 e vai colocar aqui na corda Mi na terceira casa então você vai fazer o baixo em Sol, né? seria um Sol com quarta não sei vai aparecer aqui na tela o nome então seria basicamente um Lá menor aí depois você faria só o baixo aqui colocando o seu dedo 3 na terceira casa na primeira corda, na corda Mi ou na sexta corda, como preferir aí depois vem o Dó maior e aí, aqui no Fá nessa primeira parte do verso o piano faz um Fá com sétima aumentada não se assustem com o nome, é muito simples então pra montar esse acorde a gente vai usar o dedo 1 na corda Mi aqui na primeira casa o dedo 2 a gente vai colocar na corda Sol na primeira casa também o dedo 3 a gente vai colocar na corda Ré na segunda casa e por fim o dedo 4 a gente vai colocar lá na corda Sol na segunda casa então vai ficar esse acorde aqui que é um Fá com sétima aumentada então esse é o acorde que o piano faz então assim eu vou ensinar agora a ordem no primeiro verso e você pode tanto tocar o Fá maior como você preferir ou esse Fá com sétima aumentada que é o que o piano faz ok? então fica mais ou menos assim eu miro pro céu mas não saio do chão sorrio com os olhos pra solidão e mostro que ninguém devia ver escondo quem devia ser os dias são sempre tão cinza e é só seguir o verso todo Dó aí aqui quer variar faz o Fá maior o verso do Fá com sétima aumentada fica bom antes aí a gente vai cair no um pouco de paz nesse momento da música que seria praticamente uma ponte logo depois do primeiro verso a gente vai mudar a ordem dos acordes então a primeira corde dessa parte vai ser o Fá um pouco de paz a segunda é o Lá menor que estava aqui aí vai vir o Dó se decidir partir só maior prometa não voltar repete é que eu me acostumei lá sempre vai pro Lá menor o fim de dar a mão só sempre só eu e a solidão aí tem um O que é uma ponta que segue a mesma coisa Fá Lá menor Dó maior aí a gente vai entrar no segundo verso o segundo verso ele é exatamente igual ao primeiro então a gente volta para aquela sequência de acorde lá da introdução lembra que é o Lá menor o Sol o Lá menor com baixo em Sol aqui seria não sei o Dó e o Fá só segue fazer o Fá com sétima aumentada só para fazer uma graça aí depois desse segundo verso a gente cai novamente numa ponte então a segunda vez que a gente toca essa ponte a gente faz a mesma coisa começa no Fá então repete repete Lá menor Lá menor que te faz entender mas o que nunca e daqui para frente é essa mesma sequência de acordes até o final então aqui a gente cai numa solidão e companhia que num primeiro momento tem uma dinâmica mais baixa que seria e segue nessa mesma sequência de acordes até o final da música então é basicamente isso até o final 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 da música aí no final da música na versão original eu faço um riff na guitarra que inclusive é dropado e tal basicamente é você afinar a corda Mi em Ré então um tom abaixo mas assim o que dá para você brincar um pouquinho talvez nesse final é você fazer as notas que eu uso no riff então a primeira parte do riff ficaria assim Fá maior Ré menor Sol maior Lá menor Sol maior Sol maior de novo ficaria mais ou menos assim aí na segunda vez que você toca o que seria o riff aí a gente vai acrescentar um Dó então ficaria Fá maior Ré menor só que aí ao invés de a gente ir para o Sol a gente vai para o Dó essa passagem que a gente faz no Sol a gente vai fazendo o Dó e no Lá menor mas depois para voltar a gente vai usar o Sol novamente ficou um pouco confuso mas eu vou mostrar então a primeira parte do riff seria essa segunda parte seria as duas partes ficaria assim então volta então eu vou tocar uma vez agora a música toda e aí se tiver com o teu violão aí pega o violão tenta tocar junto comigo só para vocês verem exatamente onde é cada troca de acorde e tudo mais ok então vamos lá eu miro eu miro pro céu mas não saio do chão sorrio com os olhos pra solidão e mostro que ninguém devia ver escondo o que devia ser os dias são sempre tão cinza e o coração não puça mais tinta o relógio atira as horas atravessa o meu peito e devora o pouco de paz que estava aqui se decidi partir pra até não voltar que eu me acostumei a sempre esperar são sempre só eu e a solidão oh 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 segundo verso e o medo me fez tropeçar em mim mesmo nem vi euforia virou desespero não vejo o que sei toda vez que encaro o espelho esconde o dor não desfaz o que há aqui dentro é o que ninguém vê mas dizem que é você dá pra disfarçar alma é o que ninguém vê que te faz entender você não quer a solidão é companhia faz a vida ser real é assim pra sempre é assim pra sempre a solidão é companhia aí vai vai fazer o hit vai fazer o hit a ser real a solidão faz a vida aí fica só no riva então é isso gente espero ter ajudado aí você aprender a tocar a música solidão eu vou deixar o link da cifra aqui também no cifra clube que foi revisado pela gente comenta aí embaixo qual a próxima música que vocês querem aprender e é isso aí um beijo se inscreve aí no canal compartilha manda pra galera que quer aprender a tocar essa música que é isso um beijo assim se você for uma garotinha um garotinho mais ousado e quiser fazer o riff como eu faço então você vai dropar você vai pegar a corda mi aqui e vai descer pra ré aí vai ficar muito mais fácil de tocar inclusive porque aí você vai fazer basicamente um power chord você vai usar um dedo só pra tocar essas três cordas mais graves aí o riff vai ficar muito mais fácil porque como que vai ficar você vai fazer o fá aqui na terceira casa então fica o ré é mais fácil ainda que é só soltar as cordas aí você toca sempre só as três cordas mais graves o ré menor aí você faz a passagem do sol e cai no lá então seria casa 3 solto casa 5 casa 7 e aí depois essa é a primeira parte do riff ficaria e a segunda parte do riff que tem o dó a gente desceria lá pra casa 10 né pra fazer o dó então a segunda parte seria 3 sol 10 7 então o riff completo ficaria assim e a música acaba no fá na verdade tem um finalzinho lá que eu faço todas as notas novamente faço o fá o lá o dó e o sol mas a música acaba basicamente ali então é isso não é isso Obrigado.